Pois bem, nesse segundo vídeo nós vamos falar dos aspectos mais práticos do sacramento do matrimônio. E vamos começar pela sua celebração. O item 1621 do Catecismo da Igreja Católica afirma que é conveniente que o matrimônio realizado entre dois fiéis católicos seja realizado efetivamente dentro da celebração eucarística, isto é, durante a Santa Missa. É possível que você já tenha ido a um casamento católico e viu que o casamento aconteceu como uma cerimônia, como um ato litúrgico independente da missa, isto é, sem a missa. Mas, o mais conveniente, o mais indicado, o melhor, sob o aspecto pastoral e sob o aspecto simbólico e pedagógico, e mesmo espiritual, é que o matrimônio se realize dentro da missa. Isso tem um significado e uma razão muito, muito claras. Tanto a razão quanto o significado são bem claros. Vejam, o que é a Santa Missa? Substancialmente, a Santa Missa é o próprio Calvário. Quando estamos na missa, estamos diante do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, se realiza na missa. Não é uma repetição. A missa não é uma repetição. A missa não é uma transsignificação. A Santa Missa não é uma teatralização daquilo que aconteceu no Calvário. Mas sim, é o próprio Calvário. É estar diante do autêntico e verdadeiro Calvário. Portanto, como o Calvário, o sacrifício do Calvário, é o ato sublime de amor, por meio do qual Deus se entrega à morte por nós, míseros pecadores, para uma aliança eterna, É bem razoável que dois católicos que estão ali se entregando mutuamente um ao outro para uma aliança por toda a vida, façam essa entrega no mesmo ambiente em que Cristo se entrega por eles próprios e por toda a humanidade. Assim, a entrega de um ao outro tem um significado muito mais abrangente, um significado muito mais real, uma simbologia muito mais forte, uma pedagogia muito mais intensa. Estamos nos dando um ao outro por livre vontade, para vivermos uma vida de amor e fidelidade, para vivermos uma igreja doméstica dentro da celebração em que Cristo se entrega por nós. Nós estamos ali unindo o nosso matrimônio ao sacrifício de Cristo. Então, pense nisso, se você ainda não se casou, para que no seu casamento a celebração ocorra dentro da missa. Vai ser muito melhor para vocês. Também, como sendo um sacramento, a celebração matrimonial deve ser válida, deve ser digna e deve ser frutuosa, tanto sob o aspecto humano, mas principalmente sob o aspecto espiritual. Portanto, é muito conveniente que os noivos façam uma boa confissão antes de se casarem. Que eles cheguem no dia do matrimônio no estado de graça, para se entregarem um ao outro e se comprometerem um com o outro, diante de Deus, diante do povo, diante da igreja. E fazendo isso em estado de graça, o significado será muito mais frutuoso. E até mesmo para receber a bênção matrimonial, que não entrega o matrimônio quanto a sua validade, mas é de grande importância para a vida do casal, é conveniente que eles estejam em estado de graça, e isso se obtém mediante uma boa confissão. Você sabe, é muito comum, é uma exigência da igreja, a preparação dos noivos para a realização do matrimônio. Essa preparação se faz por meio de um curso, que é ministrado, fornecido, oferecido pelas paróquias. Não necessariamente a paróquia onde vai-se celebrar o matrimônio, mas as paróquias dentro de uma diocese. Aqui em Brasília, nós temos um órgão da arquidiocese, o folheto O Povo de Deus, que chega a divulgar para o público, a cada mês, a escala das paróquias, os dias e os horários onde serão administrados esse curso de preparação para o matrimônio. E vamos falar seriamente como é que as paróquias e os noivos encaram este curso, essa preparação. Eu tenho certeza que as paróquias buscam fazer o melhor dentro de suas condições humanas e materiais. dentro do número de pessoas que se dispõem a participar da pastoral do casamento, dentro do número de pessoas que se dispõem a fornecer aquelas palestras, aquelas formações, dentro do seu espaço físico para acolher os noivos. E os noivos? Como é que os noivos encaram essa formação? Muitos, com certeza, encaram como uma oportunidade de aprender mais sobre o sacramento do matrimônio, sobre a igreja e sobre a vida conjugal. Infelizmente, alguns noivos encaram como uma mera formalidade, uma coisa pela qual você tem de passar para cumprir aquela etapa e poder se casar. E então chegar à grande festa, porque até parece que o matrimônio, que o casamento, é a festa, é a diversão. Isso quando não tem noivos que acham e enxergam essa preparação como uma chatice. Na verdade, por melhor ou por mais que se esforcem as paróquias, esse esforço deveria ser maior. Essa formação deveria ser mais densa. Essa preparação deveria ser mais longa. Para dar aos noivos uma dimensão real do que é o sacramento do matrimônio. E os noivos deveriam encarar essa preparação como algo muito grave, como algo essencial para a decisão que eles estão tomando de se unirem em matrimônio. Por que eu estou falando isso? Porque essa preparação está muito ligada ao que nós chamamos de elemento formal, elemento material do matrimônio. e ainda está muito ligada aos próprios ministros que administram o sacramento do matrimônio. Ou seja, é de uma importância absolutamente singular. Eu espero demonstrar essa importância a partir de agora. Vamos pensar nos elementos material, elemento formal do sacramento do matrimônio. Desde o nosso primeiro encontro, eu tenho dito aqui, eu disse genericamente nos dois primeiros vídeos de abertura dessa formação, que todo o sacramento tem um elemento material e um elemento formal. O elemento material é aquela parte visível do sacramento, aquela parte que você percebe pelos sentidos, pela visão, audição, tato, olfato, paladar. O elemento formal são aquelas palavras pronunciadas pelo ministro que administra o sacramento. Então, no sacramento do matrimônio não é diferente. Nós temos os elementos materiais, os elementos formais. Quais são esses elementos no sacramento do matrimônio? Vamos ao elemento material. O elemento material no sacramento do matrimônio são os noivos. Exatamente, um homem e uma mulher. Sem o homem e a mulher não existe o matrimônio, não existe o casamento. Não se celebra o casamento de dois homens na Igreja Católica, de duas mulheres, de uma mulher consigo mesma. O casamento é celebrado de um homem com uma mulher. A presença desses dois constitui o elemento material do sacramento do matrimônio. E qual é o elemento formal? O elemento formal são aquelas palavras que os noivos proferem um para o outro. Fulana de tal, eu te recebo como minha esposa. Prometendo ser fiel, prometendo amar-te. E a noiva diz, fulano de tal, eu te recebo por esposo, prometendo amar-te, ser fiel. Esse diálogo conjugal é o que nós chamamos também de consentimento. Consentimento mútuo. Esse diálogo, esse recebimento recíproco, é o elemento formal do matrimônio. Então, o elemento material é a presença dos noivos e o elemento formal é o consentimento, é o diálogo conjugal. Então, a partir daí, eu já passo para os ministros do sacramento do matrimônio. E você já vai perceber. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? São os noivos. Quem celebra o matrimônio? São os noivos. Porque a celebração de um sacramento, a administração de um sacramento, se faz a partir da presença dos elementos materiais e do proferimento do elemento formal, da fórmula litúrgica estabelecida pela igreja. Como no matrimônio o elemento material são os noivos, e são eles quem proferem o consentimento, que é o elemento formal, de recebimento recíproco, logo, são eles os noivos, os ministros do seu respectivo matrimônio. Olha que coisa impressionante. No batismo, o ministro é o padre, o bispo ou o diácono. Na eucaristia, é o bispo ou o padre. Na crisma, é o bispo. Na unção dos enfermos, é o bispo ou o padre. Na reconciliação, é o bispo ou o padre. No sacramento da ordem, é o bispo. E no matrimônio, o ministro que administra o sacramento são os noivos, leigos, pessoas comuns. A igreja deu aos fiéis católicos que estão se casando a prerrogativa de celebrarem o seu casamento diante de Deus e da igreja. Veja a importância do que é o papel dos noivos no casamento. Eles não são personagens passivos, para se dizerem, para dizerem, o padre José da Silva me casou, o diácono José da Silva celebrou meu casamento, o bispo, fulano de tal, celebrou o nosso casamento. Não! Nós celebramos o nosso casamento. Eu e a minha noiva, nós nos unimos em matrimônio. Nós celebramos o nosso próprio casamento. Então, meus caros, vejam aí a importância da formação matrimonial, da preparação para o sacramento do matrimônio. Porque são vocês quem vão celebrar o seu próprio matrimônio. Pois bem, e então, o que faz ali o padre, o que faz ali o bispo, o que faz ali o diácono? Segundo o item 1630 do Catecismo da Igreja Católica, essas pessoas, o bispo, o presbítero ou o diácono, elas são testemunhas qualificadas da Igreja. O papel dessas pessoas é verificar se os noivos estavam presentes e se eles, de livre e espontânea vontade, receberam um ao outro em matrimônio. Isto é, se eles, de livre e espontânea vontade, proferiram o elemento formal da celebração do matrimônio, do sacramento do matrimônio, já que eles próprios são o elemento material. E aí, o que o bispo, o padre ou o diácono fazem ali é um verdadeiro ato de fiscalização sacramental. Porque, como não é uma pessoa da Igreja, como não é um clérigo que está celebrando o matrimônio, a Igreja precisa ter ciência, certeza e clareza da validade desse matrimônio. Por isso, a presença de um diácono, de um presbítero ou de um bispo como testemunha qualificada da Igreja, quanto à validade da celebração do matrimônio. Muito bem. Terminamos aqui essa parte do sacramento do matrimônio. Fique conosco e acompanhe no próximo vídeo a continuação dessa formação, desse importante sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe e Santo Anselmo, Rogai por nós. Amém.